Bom dia, boa tarde pessoal do canal Cozinhando com Amor. Hoje estou de volta novamente com vocês. Hoje eu vou estar preparando uma receita de Oropronobis, uma panqueca de Oropronobis. Você que não conhece, pesquisa aí para você saber. É uma receita para a gente estar perdendo peso. E aqui eu coloquei um pouquinho de cebola raladinha, uma pitadinha de sal e uma pitadinha de pimenta do reino. E o Oropronobis é uma folhinha, uma planta que dá essa folhinha. E é bom a gente estar usando ela, que ela é um remédio. Você encontra até o remédio na farmácia de Oropronobis. Eu coloquei uma porçãozinha da folhinha. Agora eu vou estar colocando um ovo. É uma receita, se você quiser estar fazendo dieta, quiser emagrecer, você pode comer sem medo de estar engordando. Vou mostrar para vocês como está preparando uma panqueca de Oropronobis. Aqui agora eu vou colocar meia xícara de farinha de trigo. E vou colocar meia xícara de leite, para a gente estar preparando essas panquequinhas de Oropronobis. É uma panqueca saudável que você pode comer, que não engorda. Agora eu vou colocar meia xícara de leite. Vou mexer aqui bem mexidinho. De tempero eu coloquei só isso. Como a gente quer uma panquequinha saudável, então vamos colocar pouco tempero. Coloquei só um pimentinho do reino para ficar daquele saborzinho de pimenta. E a pimenta não faz mal para quem está fazendo dieta. Agora esses temperos artificiais aí não é bom estar colocando. Agora eu vou dar uma mexidinha aqui. E a gente vai no fogo e está fazendo as nossas panquecas. Vou fazer só um pouquinho para estar mostrando para vocês. Se vocês quiserem mais, aumenta a quantidade de ingredientes, aumenta o Oropronobis. Você que não conhece, pesquisei para você ver o quanto ele é saudável. Agora vamos lá no fogo para a gente estar fazendo as nossas panquequinhas. Nela, para a gente estar fazendo as nossas panquecas. Agora vou colocar um pouquinho. Vou espalhar, vou fazer em fogo baixo. Vou dar uma espalhadinha. E você coloca o óleo só para fazer a primeira, para não estar grudando. Depois não precisa mais. Agora vou colocar aqui, vou dar uma espalhadinha. Vou esperar ela dourar de um lado e voltar virando para dourar do outro. Vou fazer com elas todas assim. Já já eu volto com vocês. Aí gente, aqui eu fiz as minhas panquecas. Eu fiz apenas três. Saudável, gostoso. Vou fazer só assim. Não vou estar colocando recheio nenhum. Para que elas venham ficar bem saudáveis. Você que está fazendo dieta. Se sai um barulho aí, eu digo que está uma chuva. Estou vendo bastante aqui hoje. E olha só para você ver. Você que faz a dieta pode comer sem medo, está engordado. Olha só para você ver. A delícia que fica. Essa panqueca de Orofranópolis. Olha para você ver a delícia. Tudo de bom. Se você quiser estar colocando uma moçarelinha, você coloca. Porque a moçarela também está quentadinha. É até bom. E é isso aí. Agora eu vou finalizar mais o vídeo do meu canal. Quero agradecer a todos vocês. Primeiramente a Deus. Quero pedir para que vocês tiverem gostar. Deixe seu joinha, seu comentário. Quando chegar a neta de 8 mil inscritos, vamos estar soltando um fixo de 100 reais. Para aqueles que deixaram o comentário. E até amanhã. Tchau. 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 Tchau.